Boa tarde, internautas, eu sou o Carlos Burivo, sou técnico aqui da Estação Meteorológica da Unesc de Rio Claro. Hoje, logo após o almoço, o tempo deu uma mudada e se der a passagem desta frente fria. Essa parte coloridinha verde é a frente fria que está passando mais pelo litoral, mais sobre o oceano e menos sobre o continente. Rio Claro está aproximado nessa região, então infelizmente para nós foram alguns pingos de chuva e nebulosidade. A partir de amanhã, essa massa de ar aqui, é uma massa de ar um pouco mais fria, deve derrubar as temperaturas para o final de semana.